Aê, é um a zero pro DJ Chulo, porra, respeita, Mandelão Na onda do entorpecente que ela faz a posição Muito louca de maconha que ela fica de quartão Na sequência da botação Na sequência da botação Com o rabo pro alto tomando pressão Na sequência da botação Com o rabo pro alto tomando pressão Na sequência da botação Bota a anila Bate com a bunda no chão 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 Com a bunda no chão, com a bunda no chão É o vultinho que tá mandando Bate, bate com a bunda no chão Com a bunda no chão, com a bunda no chão Com a bunda no chão, com a bunda no chão É um a zero pro DJ Churu, porra Respeita, Mandelão